Olá pessoal, aqui mais uma vez é o Abraão do canal Como Arrende, no vídeo de hoje eu quero deixar para vocês uma dica bem legal, uma maneira bem fácil de estar podendo reaproveitar as caixinhas de sucos, essas vitaminas que vem nessa caixinha de papelão para poder estar produzindo vasos de pequeno porte para as nossas plantinhas, fica bem bacana e é uma maneira sustentável de você reaproveitar essas caixinhas que na verdade iriam para o lixo, você está aí preservando o meio ambiente, se você quiser aprender o passo a passo para chegar até produzir esse vazio aí, fique comigo até o final do vídeo, tá ok? É bem rapidinho e com certeza você vai gostar de aprender essa dica. Bom, como eu já disse, utilizaremos aí essas caixinhas, vamos estar removendo aí o fundo da caixinha para poder estar começando a trabalhar com elas. O primeiro passo é para remover aí o fundo e que vai na verdade ser a parte de cima do vazio e depois nós vamos estar abrindo a lateral em uma das laterais apenas, do lado maior, é porque é onde nós vamos fazer a emenda delas, nós vamos estar unindo duas caixinhas e para fazer um vazio só e nós utilizaremos essa fita adesiva, você também pode estar utilizando grampeador, grampeador também dá muito certo, você vai unir elas de uma forma que não fiquem aberturas no vaso, no vasinho e você vai estar removendo aí essa parte aí que sobrou, tá ok? Prenda aí de todos os lados, que você achar necessário, você pode prender e você também deve alinhar os pezinhos aí, essa parte da base da caixinha, na verdade é a parte de cima da caixinha, mas vai servir como a base da caixinha dos pés, você vai alinhar também de uma maneira que o vazio ele possa ficar assentado perfeitamente sobre o piso onde você irá colocar. Bom, feito isso, nós vamos estar passando no cimento fresco, coloca o cimento e amoleça ele de uma maneira que ele fique tem uma consistência aí bem pastosa e passe a caixinha no cimento e jogue no interior de uma maneira que ele possa, ela possa ficar bem resistente. Depois de secar, nós vamos estar aí fazendo os furos, faça quatro furos aí em cada caixinha, se você quiser fazer mais aí fica a seu critério, mas quatro furos é mais que o suficiente para fazer a drenagem aí da água que você irá jogar na plantinha, ok? Bom, agora nós iremos fazer o revestimento externo da caixinha para reforçar, na verdade é o reboco que irá fazer o acabamento final da caixinha. Nós utilizamos aqui duas medidas de areia e uma medida de cimento para poder fazer essa massa. E aí você vai revestir a parte totalmente a parte externa, reforçando aí para dar, na verdade, vida aí a novos vazinhos e em breve nós estrearemos com uma plantinha nova. Capriche nessa fase, pois ela é que dará sustentação ao vazinho. Bom, em seguida nós estaremos fazendo o acabamento do vazinho. Utilize uma esponja aí velha ou uma espuma para poder fazer esse acabamento. É bem simples também, mas é fundamental para que fique com uma aparência bem legal aí, uma aparência melhor com o seu vazinho. Esse acabamento aí, você vai tirar um pouco aí das rebarbas que ficou e finalizar com maior perfeição. Bom, agora, depois de secar, você vai esperar algumas horas, espere umas três ou quatro horas para poder estar reabrindo aí os furos. Pois a massa que nós colocamos na parte externa, ela tampou os furos, mas é muito simples aí estar reabrindo esses furos, pois a massa não está totalmente solidificada. Ok? Você vai utilizar uma ferramenta para poder estar reabrindo esses furos. Agora, eu vou estar passando mais uma demão de cimento fresco, apenas para poder dar esse efeito que vocês podem ver. Bem legal aí, um efeito em alto relevo aí, para poder em seguida estarmos pintando. Utilize aí o cimento fresco, uma massinha de cimento puro, como se fosse uma pasta, para poder estar fazendo aí esse acabamento. Na verdade, seria um acabamento para fazer esse efeito aí, que vocês podem ver, fica bem legal. Como a areia já iniciou aí essa textura, eu vou estar finalizando com essa massa de cimento puro e fresco, que dá esse detalhe aí bem legal, que no final vai ficar um resultado bem bacana. Passado aí 24 horas, os vasinhos já secaram e já estão prontos para serem pintados. Aqui, eles já estão pintados, eu já pintei eles aqui, só para vocês verem eles finalizados. E agora, eu vou estar fazendo o plantio aí das minhas mudinhas no vaso, para vocês verem como vai ficar bacana aí as plantinhas já no vaso finalizado, prontas para decorar aí sua casa, seu apartamento, seu jardim. Ok? Bom pessoal, aí o resultado final, como vocês podem ver, fica bem bacana, show de bola. E está aí uma ideia simples, o material que seria jogado fora, estaria poluindo o meu ambiente, você está reaproveitando de uma maneira sustentável. Era essa dica que o Cris está deixando para vocês, pelo momento, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aí o seu joinha, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau!